Imagina que você foi largado em uma oficina no meio de um deserto gigante e você tem poucos alimentos e algumas peças véias. E o seu único objetivo é sair pela estrada fora e conseguir percorrer a maior distância possível nessa estrada. Pois é, esse é o vídeo de hoje. E eu convidei o rei dos piratas, Sharkzin, pra entrar nessa aventura comigo. Sabe o que é loucura? Ele topou. Rapaz, Lucão, que lugar é esse, meu amigo? Nós estamos no meio de um deserto aqui. Rapaz, eu sou acostumado com os mares. Eu sou um pirata, não um zumbido deserto do Egito, sei lá que trem é esse. Eu sei disso, Shark. Mas é por isso mesmo que eu te trouxe aqui. Se está acostumado com o mar, também vai se sair bem no deserto. Já que os dois são lugares inóspitos. Nosso objetivo é pegar um carro e sair nessa estrada rumo a fora. Só que hoje, Shark, nós vamos tentar zerar o Dust Trip, cara. Rapaz, vamos embora então, Lucão, que eu estou querendo ir embora mesmo. Gostou desse carro? Está bonito? Não muito, Lucão, para ser sincero. Eu estava escondendo o jogo, Shark, porque eu tenho uma surpresinha para te mostrar, meu amigo. Opa, surpresa eu gosto, Lucão. Fala comigo. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que um super esportivo, inclusive na cor branca. Isso aqui está lindo. Agora eu vi, Lucão. Agora sim, está pintadinho, bonitinho. O outro lá está caindo aos pedaços, Lucão. É perigoso a gente pegar até alguma coisa naquele outro carro. É verdade. Olha, Lucão, eu acho que o motor não vai caber aqui, não. Mas é porque isso aqui, Shark, é um super esporte, cara. Geralmente, o super esporte, o motor é central. A gente coloca meio que aqui, ó, na traseira. Ah, onde seria o porta-marca? Meu Deus do céu. É que isso aqui é muito chique, Shark. Isso aqui é chiquete, cara. Tá, Lucão, a gente vai precisar de água, comida e mais o que será. Vamos ver se a gente dá uma caçada por aqui, ver se a gente encontra algo. Então, cara, acho que seria bom a gente levar uma aca dourada OP. Vamos levar uma então, Lucão. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pegar. Calma aí. Shark, eu já vou meter um ranguinho aqui, ó. Agora nós estamos preparados, Lucão. Olha a situação. Ai, meu amigo, ai. Eu vou levar a coisa mais importante, o nosso suprimento mais importante. O carabelo com a armadura de diamante, Shark. Quem que não gosta do carabelo? Aquele quadro do Minecraft. Exato. O Shark... Acho que não ficou muito bem com a sua caça, não. O Shark, é melhor a gente levar isso aí dentro do carro, cara. É melhor mesmo. Eu acho que eu vou levar ela na minha mão, ficando mais tranquilo. Vou pegar essa... Eu vou pegar essa lanterna aqui de carro. Será que dá pra botar nesse nosso farol aqui, cara? Até que ficou a maravilha do universo, não ficou não, Shark? Não, agora ficou bonito. Agora ficou bom, Lucão. Agora... Tudo bem. Vamos lá, vamos embora. Vou ligar aqui a carreira. Tudo certo aqui, Lucão? Vambora. Desativou o freio de mão. Ó, ligou. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos zerar esse deserto. Afinal, Shark, tu sabe que tá comigo, cara. Um cara que tem experiência com cacto. Qualquer coisa, a gente corta um cacto e toma da água dele. Tá confortável aí, ó. Vamos parar nessa primeira... Que a gente precisa de suprimento. Eu não sei se a gente vai encontrar, não. Eu espero que a gente encontre. É tipo um negócio de extrair óleo, parece, né? É verdade. Petróleo, não é não? Isso, petróleo. Falei errado. O que que é isso, cara? Tem aqui um negócio aqui, Lucão, ó. É um motorzão. É porque a gente não... Não é um motorzão, não. Aqui, ó. A gente enche ele de olho pra ele funcionar, provavelmente, ó. E aí ele vai despejar petróleo e a gente ficaria rico. E aí, será que a gente consegue gasolina ou algo assim? Eu acho que não, Shark. Vamos sair daqui. Então, vamos embora, então. Cara, deixa eu te falar. O nosso radiador já foi de F, Shark. E agora, Lucão? Porque meio que a gente não tem água pra encher ele, né? Agora a gente vai ter que chamar o iFood, cara. Oxi, assim do nada? Eu tô falando... As coisas funcionam do nada, Shark. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, em cima da gente. Meu Deus. Meu Deus. Não, vai aqui em cima de mim, Lucão. Cadê? Lucão, socorro, 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 socorro. Vamos ver que suprimento que a gente conseguiu aqui, Shark, pra nossa viagem. Beleza. Só clicar que abre. Peguei uma garrafa aqui. Eu acho que dá pra botar água. Deixa eu tentar botar uma água. Como é que bota? Aqui, tem que abrir a tampinha, Lucão. Você abriu? Eu não abri. Ai, 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 ai. Abriu? O carro literalmente pulou, Lucão, na hora que eu criei pra abrir. E deu certo? Não, não. Mas tem a tampinha, tem que abrir. Ai. Que isso? Calma, calma, calma. Tem que ser o mecânico de mão cheia. Pera aí. Primeiro a gente tira o motor. Ah, pensa agora, hein, Lucão. Ai. Eu fui pra baixo do carro, Lucão, me socorre. Pera, Shark. Pera, Shark, pera. Eu vou tentar te ajudar. Ai. Não tem como tirar ele do carro mesmo. Vamos com ele quebrado, Shark. Falei, tô leve, cara. Ai, tá vindo alguma coisa. Nossa estrada tá com neblina, Shark. Nós já passamos 2 mil metros. Lucão, falta só 24 mil. Ai, calma, calma, Shark. Ixi. Não me bota pressão, cara. Tá falando. Ai, tá. Não vi. A casa na esquerda, Lucão. A casa na esquerda. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Eu sei que não tá... Vamos fazer o seguinte, Shark. Vamos esperar essa tempestade parar dentro do carro, que é um lugar seguro, entendeu? Tá, beleza, beleza. Lucão. A poeira tá entrando dentro do carro, Lucão. Calma, Shark. Fica tranquilo, cara. Tu tá engolindo poeira. Fecha essa boca, rapaz. Fechei, 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 Lucão. Passou a tempestade. Agora a gente precisa encontrar, Shark, um radiador novo pro nosso carro. Lucão. Tem um cara aí dentro, Lucão. Ô, Shark, eu chamo a atenção. Será que ele pode nos ajudar? Eu acho que ele pode nos ajudar, Lucão. Ô, Shark. E aí, moço? Tudo tranquilo? Ô, Shark, não conversa com ele não. Ele vai te matar. Ele tá batendo, Lucão. Ele não é amigável, Lucão. Peguei aqui um super radiador esportivo, Shark. Boa, boa, Lucão. Vamos, moleque. O problema, Shark, é que esse nosso radiador não tá saindo do carro. Ai. Não dá, tá agarrado no carro. É como se eu puxasse o carro junto, Lucão. Nossa. Pulei pra altura. Deixa eu tentar encaixar, cara. Já com ele aí. Vamos ver se vai. Deu. Deu. Deu, ô, vingênio. Ô, Shark, tu quer... Tu tá afim de comer o quê? Rapaz, o hamburguinho era bom. McDonald's. Vou pedir aqui pra nós. Eu vou pedir pizza e hambúrguer pra nós, tá? Perfeito, perfeito. Beleza. Já tá vindo. O negócio vem rápido. É de avião. Tá caindo aqui o nosso suprimento, Shark. Tá vendo? Onde? Não consigo ver direito, mas tá aqui, ó. Na minha frente. Tá caindo em cima do carro. Ah, tô vendo ele aí, ó. Joguei na canela dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um ranguinho agora? Vamos ver o que eles nos mandaram. Uma maçã podre? Shark, come, Shark. Faz o rango. Cadê? Aqui, ó. Hambúrguer que tu pediu, rapaz. Tá aqui, pra ti. Aí, é o meu aí, ó. Ó, Lucão. Por que a gente não aproveita e... E você pede esse iFood aí e a gente não vem embora de avião? Porque o avião, ele não pode descer no deserto, Shark. Se ele descer aqui, ele não decola mais. Ah, gente. É cheio de pedra na pista. Tá certo, tá certo, tá certo. Faltei nesse dia. Vambora. Vambora, então, Lucão. Vamos ver? Bora. Poxa, Shark, o carro não quer andar, cara. Tem uma caixa na frente dele, pô. Já sei, então, Lucão. Vamos ter que fazer ele pular. Come aqui, come aqui. Fica cheio. Ai. Fica fome e fome. Ah, agora tu lascou tudo. Ah, meu Deus do céu. Agora tu lascou. Nosso carro tá... Ah, capotou. Agora nosso carro capotou, Shark. Calma aí. Boa. Ah, mano. Calma. Virou? Foi. Ai, 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 ai. Ai. Ai, ai, quase. Ele virou e desviou de novo. É, eu vi isso, cara. Uma hora depois. Ô, Lucão. Seguinte. Você tava nos contato aí do tal do iFood, não sei o que lá, ó. Liguei lá nos meus parceiros, mas já mandaram entregar aqui, ó. Um carro novinho em folha pra gente seguir a viagem. Vambora? Vambora. E ainda verde ou um cactus. Coisa linda. Aí, não. Pedi pra combinar. Deixa eu puxar o freio de mão dele aqui também, porque senão, rapaz. Descobrimos também o melhor jeito. É ligar o carro. Claro, tirar o freio de mão. Acelerar o que dá. Acelera, rapaziada. Ó, vou mandar o macete pra vocês, tá? E desliga o carro. Pronto, agora a gente só vai no embalo, né, Shark? Só no embalo, só no embalo. Lucão, segura no freio, tem uma casa na esquerda. Agora a gente vai ali e vamos ver se tem alguma coisinha pra nós. Ih, zumbi já tem, Lucão. Fica esperto. Uma roda, umas coisinhas velhas. Tá aqui, não tem nada. Ai, ai, ai. Tem uma garagem aqui, Lucão. Tem uma garagem aqui. Dá uma olhada aí, Shark. Dá uma olhada. Calma. Eu vou comer essa pizza véia. Ah, tem um chocolatezinho aí também. Quer comer? Come, cara. Come esse chocolate. Então vamos meter o pé. Não tem nada. Não vale a pena frear, cara. Ah, Shark! Que isso? Tu viu aquilo? Que isso? Era o quê? Era um carro... Ai, desvirou. Que coisa boa. Ai, dá bem que desvirou. Aquilo era o quê? Era um carro? Era um carro, cara. Depois de eu e o Shark quase sermos mortos por um carro na contramão, entramos em algumas casas que não tinham absolutamente nada, só zumbis. E uma delas, pra piorar, tinha uma pedra na frente da porta. E agora seguimos aqui, viajando a 4 mil metros já de distância. Nossa jornada tá um absurdo, não tá não, Shark? Rapaz, Lucão, o negócio é que a gente não tá achando nada nas casas, cara. Tá muito estranho. Encontra uma braba. Vambora, vambora. É que, Lucão, aqui tem que ter alguma coisa. Como é que tá o carro, Lucão? De gasolina, água... Tá bom, cara, porque a gente tá usando a macete, né, economizando combustível. Vamos meter um ranguinho. Ó, achei um radiador de performance. Ó, eu vou tirar esse aqui, deixei ele bugado ali mesmo, e a gente bota esse por cima, ó. Peraí. Aí, ó. E agora a gente fecha tudo, que tá ótimo assim, Shark. Confia em mim que tá bom, o serviço ficou bom, bem feito. Vambora então, Lucão. Agora, cara? Agora nós vamos acelerar esse carro, velho. Toma, Shark. Nós vamos chegar a 10 mil. Ó a ponte, Lucão. Cuidado, cuidado, Lucão. Ó a ponte. Ai, ai, ai. Lucão, ai. Pera, fica ficando tranquilo. Shark, eu não imaginava que ia ter ponte nesse caminho, cara. Pelo jeito, tem a ponte dos 5 mil metros, Lucão. Vai devagarzinho. Passar a ponte no escuro, daí lascou, né, Shark? Aff, Maria, Lucão. Mas eu acho que vai ser o jeito, hein. Tô bem devagarinho, Shark. Tem uma rampa ali na frente, Lucão, eu acho. Meu Deus, a gente pode cair, Shark. Cuidado, Lucão. Se a gente cair aqui, é nosso filho. Lucão. Tá escuro, hein, Shark. O que tu acha da gente esperar isso passar? Porque eu não tô enxergando nada. Eu acho melhor, Lucão, que eu não tô vendo nada também. O chefeu de mão. Aí a gente fica de boa aqui mesmo. Pessoal, o Shark tá tirando uma soneca. E eu percebi que isso aqui não vai amanhecer nunca. Então eu vou tentar meter o doido pelo que a gente pode ver aqui. Liguei a caranga e vamos tacar ele na sorte aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui, ó. Grudar na paredinha da ponte. Beleza. Como que o Shark consegue dormir numa hora dessa? Ó, ficou engalhado. Ó, fica a caranga da ponte. Shark, tá aí. E essa foi a nossa aventura no Dust Trip. Eu não consegui concluir a expedição, mas... Quem diria que teria uma ponte no meio de um deserto? Ninguém. F pro rei dos piratas, que estava dormindo quando tudo isso aconteceu. Esperam que tenham se divertido nessa aventura. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.